Oi gente, tudo bom? Aí ó, mais uma maquininha de pôr sem artesinhando pronta Já tá no jeito já de trabalhar Aceleradorzinho aqui pra ficar fácil acesso Com a traquinha de 540kg Eu vou botar uns desligar e desligar aqui ó Porque o cabo do acelerador é longo, entendeu? Pra você ter acesso aqui, entendeu? Então você movimenta, acelera tudo aqui Regulador de haste, ó Pra haste ficar centralizada E também pra você fazer a troca delas Se listar, entendeu? Aí ó Ela ficou com 75cm de frente É o padrão que a gente vai fabricar agora Pra todo mundo 75cm de frente Por 1,10cm de comprimento E 2,5cm de altura Dá pra trabalhar debaixo de laje Dá pra trabalhar em cantinho apertado com ela Entendeu? Porque se você precisar de encostar ela na parede Tá vendo? Dá aqui até aqui A média de 40cm Então o pulso ideal pra você fazer no canto Botorzinho 62 cilindrada Tá aí ó Pra ligar ela é muito fácil Vou pegar umzinho que ligou aqui Acelera aqui ó Acelera aqui ó Desliga aqui E ó Pequinha top de linha Toda reforçada Ela tem os reforços assim Lateral Tem o reforço atrás Entendeu? Pra manter a toda centralizada A gente monta com os tampãozinhos Hidroba a força Entendeu? A máquina fica mais leve ainda Pra movimentar E tá aí ó Quem tiver interesse Chama nós E passa o seu projetivo E vem fazer Beleza? Valeu!